Em entrevista exclusiva ao Valor, o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, aposta nos acordos estaduais para firmar uma aliança com o PSB. Essa é sua única alternativa para aumentar o tempo no horário eleitoral gratuito de televisão desde que os partidos do Centrão anunciaram apoio ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB. Ciro aposta que a candidatura tucana não terá como escapar do estigma do governismo pela associação dos partidos do Centrão com o governo Michel Temer, partidos aliás que até um dia desses ele estava tentando trazer para sua aliança. Veja a seguir o que Ciro Gomes fala sobre a tentativa do MDB e do presidente Michel Temer de isolar sua candidatura. O PMDB e o Michel Temer trabalham de todo jeito para me deixar isolado, mas isso também faz parte do processo. Vamos ver se eles conseguem. Ciro pretende investir na popularidade que o presidente desfruta nos seis primeiros meses de governo para arrancar reformas do Congresso, mas não descarta recorrer a plebiscito em temas que dividem a sociedade, como a reforma tributária e da Previdência. Sem o Centrão, como é que o senhor, eleito presidente da República, governaria? Governador, como é que o senhor forma a maioria? Quantos minutos você calcula que demoraria para eu, eleito, compor com eles uma maioria ao redor de um projeto de país? Isso. Eu sou um homem vivido, experiente, por isso que eu dialogo com todo mundo. Porque eu tenho um olho na eleição, mas eu tenho um olho no dia seguinte. E eu sei que o partido que mais vai eleger deputados será o meu, que vai fazer 50, que é 10% da Câmara. Portanto, é preciso que todo mundo tenha clareza de que o próximo presidente da República, para fazer as coisas acontecerem, vai ter que dialogar com forças diferentes. O que importa aqui é que esse diálogo não seja mais na base, Fernando Henrique, PT, de fisiologia, de clientelismo e de roubalheira, loteando a administração, para depois servir de testa de ferro para bandido e olha no que deu. 50 deputados é 10% da Câmara? Exatamente. Eu sei. Eu estou falando de maioria. Como é que o senhor forma a maioria? Dialogando ao redor de um projeto, fazendo com que esse diálogo seja na frente do povo e anunciando qual é o objetivo desse diálogo. Tem que propor antes, para que a população não eleja só o fulano de tal, mas eleja um conjunto de ideias. Tem que propor na primeira hora, todos os presidentes se elegeram com minoria no Brasil e tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses, portanto o tempo da reforma são os seis primeiros meses. Tem que propor uma negociação de atacado com o novo pacto federativo, com governadores e prefeitos que estão hoje liquidados, já com prejuízo enorme nos serviços essenciais de saúde, educação, de segurança, e eventualmente chamar a população diretamente a votar através de plebiscitos e referentes. Em que questões um plebiscito eventualmente poderia ser convocado? A reforma tributária e a reforma fiscal, porque o Brasil é um país de privilégios em que um baronato muito poderoso não paga nada, enquanto a maioria esmagadora do povo trabalhador e da classe média paga o que não devia estar pagando. Como o senhor acha que o apoio do Centrão afetará a campanha do Geraldo Alckmin? Como é que o senhor define hoje a campanha do PSDB? Vai ficando muito claro para o povo brasileiro o situacionismo. Na medida em que o PSDB com o PMDB foram os partidos que fizeram o golpe, coadjuvados por esses outros partidos do assim chamado Centrão, e agora se recompõe em torno de uma agenda que vai tentar iludir a população com palavras distintas daquilo que é a realidade. Mas o povo brasileiro não é bobo. O senhor sem o Centrão fica condenado a ter o apoio do PSDB? Condenado não. A eleição presidencial é uma relação do candidato com o povo. E isso nos permite, eu, a minha, a Marina, o PT, enfim, o PSB, nos apresentarmos e deixar que o povo, abençoado por Deus, escolha aquele que for melhor para o futuro. É evidente que eu quero muito essa aliança e não escondo de ninguém, ainda que eventualmente possa não acontecer. Mas o PSDB o apoiaria em troco de quê? Nós somos velhos parceiros, temos afinidades muito grandes na percepção do momento brasileiro e o PSDB tem um apoio do PDT praticamente em oito estados onde eles disputam governos estaduais.